Olá turma do primeiro ano, tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo, sou professor na disciplina de educação física E hoje vocês vão aprender mais alguns jogos rítmicos Só que esses jogos de hoje são um pouco diferentes Vocês já jogaram algum jogo em que a gente tem que movimentar alguma parte do corpo Ou tocar em alguma parte do corpo, por exemplo, toca na cabeça, toca nos pés Enquanto tá cantando uma música E aí, pensa aí um pouquinho Bom, esses são os jogos rítmicos que vocês vão aprender hoje O TUT vai ensinar 4 jogos rítmicos pra vocês ficarem treinando aí Vê, vocês já ouviram falar do jogo Pepino, Copo de Leite, Largata Pintada e Fui à China? Vamos aprender como é que se brinca com eles? Bora lá? Pô turma, vocês vão aprender 4 e 9 jogos rítmicos e esses são diferentes Estar na maneira como a gente faz o jogo A gente vai ter que tocar em alguma parte do corpo Por exemplo, tocar na cabeça, tocar no pé Pra poder seguir a música de acordo com o que a música tá indicando Então vamos lá Ó, o primeiro é o Pepino Tá? Então Aqui do lado vai estar sempre aparecendo a música E do outro lado vai estar aparecendo o vídeo Então vocês peçam a faixa de vocês pra abrir esse link aqui Pra poder ver o vídeo completo Tocando lá e vocês repetirem quantas vezes precisarem Tá bom? E além disso, como o tio falou antes Ele tirou o som pra poder não ficar desincronizado Tá? Então eu vou repetir a música aqui Pra vocês entenderem e vou dando algumas explicações Vamos lá Ó, Pepino Mão no pé Mão na mão Mão na testa Mão no chão Pepino Mão no pé Mão na mão Mão na testa Mão no chão Viram que cada movimento que ele indica Mão no pé Tem que posicionar a mão naquele local Tá? Então vamos lá pro próximo O próximo é a lagarta pintada Então, vê Preste atenção no código Toda vez que ele falar no final Puxa lagarta Por essa orelha No orelha Tem que segurar na orelha da pessoa Em que bateu o último movimento Então vai fazendo as rodadas Até chegar no momento em que os dois vão segurar a orelha dos dois E aí vai fazer uma rodada a mais Pra poder terminar Vamos lá Só lembrando, o link é diferente, tá? Então digita o finalzinho aqui Ó, aqui tá a música pra poder comprar Ó, lagarta pintada Quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira Por aqui passou O tempo da areia Fazia poeira Puxa a lagarta Por essa orelha Caiu na mão dele Então ele que tem que segurar Por aqui passou O tempo da areia Fazia poeira Puxa a lagarta Por essa orelha Caiu na mão dela Então ela que segura Lagarta pintada Quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira Por aqui passou O tempo da areia Fazia poeira Puxa a lagarta Por essa orelha Os dois seguram Tá vendo? E agora eles vão pra uma última rodada Só cantando Pra poder terminar o jogo E aí Finalizou o jogo rítimo No próximo é o copo de leite, tá? Então preste atenção Toda vez que falar Saia daqui E tocar Tem que tirar a parte da mão Pra poder continuar o jogo E repetir, tá? Então vai repetindo Até que uma pessoa Fique sem nenhuma mão Pra poder finalizar Só lembrando Link diferente, tá? Ó Copo de leite Servido em pó Galo que canta Corococó Pira Piripa Piripipi Moça bonita Saia daqui Ó Caiu na mão dele Então ele tira Copo de leite Servido em pó Galo que canta Corococó Pira Piripa Piripipipi Moça bonita Saia daqui Aí é a vez dela De tirar a mão E na próxima Onde um fica sem a mão No caso Que retirou as duas O outro vence Ó a prestação Viu? Retirou Aí ele venceu A brincadeira, tá? Só lembrando Ó Link diferente Como eu falei Digita aqui ó O finalzinho A partir do IMP E vai direto Pro vídeo Do copo de leite E o último Eu fui a China lá Então presta atenção Nesse aqui Cada final China lá Valen Clips Danse Desc Tá vendo No finalzinho Ele muda o movimento Tá? Então tem que prestar atenção Qual a parte da música Tá e qual o movimento Que tem que fazer Também o link É diferente dos outros Ó Então fica atento Ao finalzinho Pra poder abrir A página desse vídeo Ó Presta atenção No movimento final Que representa cada um Vê? Fui a China lá Ver o que era China lá Todos eram China lá Ling 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 China lá Fui a Halle Ver o que era Halle Todos eram Halle Ling 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 Halle Fui a Clips Ver o que era Clips Todos eram Clips Ling 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 Clips Fui a Danse Ver o que era Danse Todos eram Danse Ling 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 Danse Fui a China lá Ver o que era Halle Todos eram Clips Ling Ling Danse Viu que no final Ele juntou tudinho Então tem que prestar atenção Qual é o movimento Que representa ele Pra poder no final Fazer o movimento Certinho Tá? Então é isso turma Já podemos Divertir Vamos lá? Bom turma Então é isso Hoje vocês aprenderam 4 e 9 jogos de ritmo Com as mãos Jogo do pepino Copo de leite Lagata pintada E fui a China Tá? Então vocês Podem se divertir bastante Nesse período Só lembrando Jogos de ritmo Eles são pra serem Realizados em duplas Então chamem alguém Pra poder jogar com vocês Os pais de vocês Primes Irmãos Alguém que tá convivendo No mesmo ambiente Tá bom? E tem interesse Em aprender um jogo novo Tá? Foi isso turma Boa aula pra vocês Se divirtam bastante Tchau tchau E até a próxima aula Música 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 Música